Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no Minecraft, tô aqui com o Mike. E aí, pessoal, tranquilo? Com excelência. Fala pessoal, beleza? Galera, e olha só como que está o aeroporto já, ó. Se liga nisso daqui, ó. Pera aí. Quando a gente passa aqui pela porta... Minha, nossa, cadê? Nossa senhora. Muito chique, né? Quem fez isso aqui foi o Gabrus, depois eu mostro o sistema pra vocês. E também, ó. Tem um avião lá que o Excelência fez, o estádio tá quase pronto. E hoje a gente vai fazer também uma... Uma o quê? Uma torre? Torre de comando. Torre de comando. É isso aí, então bora lá, galera. Bora. Nossa, o avião tá em cima da nuvem. Também esqueci de mostrar, ó. O avião não tem como entrar dentro dele. Na verdade até tem, só que não tem nada pra fazer ali, né, ó. Caraca. Tem uns carinha lá dentro, mano. É, mano. Eles tão viajando. Sério, velho? É, certo o Alan ou o Gabrus colocou. Tem até aqui em cima, ó. Minha, nossa. Ah, aí ficou sacanagem já. Vamos matar ele aqui. Ah, mano. Oh, morreu. Cadê o pessoal viajando, mano? Olha só. Então, galera, olha só. Sei lá como é que eu fui construir isso daqui, cara. Ah, eu fui fazendo aqui a base dele, né? E depois, na verdade, o avião ficou bem pequeno, na verdade. Depois eu fui aumentando ele, conforme o tempo. Demorei mais ou menos aí, sei lá, uma hora pra fazer essa porcaria. Nossa. Mas ficou bom, ficou bom. E, galera, uma coisa interessante que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. O Gabrus fez uma máquina que faz parar a chuva, mano. Olha só. Tá vendo? Cadê a máquina, mano? Tô indo, velho. Pô, não parou de derrubar nem... E removedor automático por Gabriels. Sim, não é nada compacto. Se matar, esse snowman vai ficar de castigo. Olha só. Toda vez que chove, esse snowman pula e daí ele ativa um sistema que desliga a chuva. Olha só. E dá uma mensagem. Olha a mensagem. E aí o somente diz, tirando a delícia da chuva. Ai. Nossa, ficou doido ali agora. What the fuck, velho? E você viu o botão que o Gabrus fez aqui? Não. Deixa eu achar aqui, peraí. Onde? Ó, dá TP aí, vocês dois. Os caras sumiram tudo, mano. Deixa eu dar o TP pra você, peraí. Ó. Ó o botão aí. Quem que vai... Não aperta, hein? Não aperte? Não aperta. É, mano. Ó, e quem é o... Não. E você viu quem que falou ali? É, mano. Fui. Não. Fui. Não, não é. Essa galera tá muito ruim, mano. Que que é isso? Tá, vamos terminar a pista, mano. É, vamos fazer a pista aqui. Depois, vamos pra torre de comando, mano. É, é isso aí. Deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu... A torre de comando vai ser... Mesmo os blocos... Do... Do saguão aqui. Ah, mano. Você que é um engenheiro tem que perguntar pro... Decorador aí. Mi... 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 Tá, então pode ser aqui, né? Pode. Aqui, ó. Ah, sacanagem. Que, velho? Não dá pra colocar mob aqui no mapa, mano. É, tá no... Tá no criativo, né? O cara quer zoar tudo. Não, criativo não. Tá no peaceful, né? Sim. Tá, vamos pensar num número aqui pra fazer. Vinte e quatro. Hum... Ó... Quem? Algum outro, hein? Tá, então ficou... Pera aí. Três, quatro, cinco, seis... Quatro, seis... Hã? É, aqui pra mim terminou a pista. Agora falta só... Fazer ao redor dela, né? Sim. Ó, já começou a torre de comando, mano. Aê, Mike. Ficou bem legal. Aí. Ó o cara. Vai ser estreita, assim? Ela vai... É a torre de comando, ela é fina embaixo e grosso em cima, não. É, mano? Ela vai subindo, né? Ah, faz sentido. Você nunca viu a torre de comando, não? O cara mora no sítio, mano. Pior, mano. Pior. Pior. Sobe. Subindo as paredes insanas. Subindo, rodando. Deixa eu ajudar aqui, porque é mais urgente. Ih, pode subir, sim, velho. Torre de comando é intensa, velho. Eu não tô ligado. Aí, mano. Nossa, como você é rápido, Alan. Minha. É que é... Aqui o serviço é bruto, mano. Caraca, velho. Caraca, velho. Deixa eu subir aqui. Beleza, vamos lá. E seguinte, galera. Eu acho que tanto eu como o Alan e o Mike também. A gente queria agradecer vocês aí pelo feedback que tem essa série aqui. Realmente é uma série que vocês gostam bastante. A gente também curte muito gravar essa série aqui, porque realmente é uma coisa legal você poder construir aquilo que você gostaria que fosse, né? O lugar onde você morar, sei lá. Acho que estimula bastante a criatividade aqui, né? É, eu gostaria de agradecer. Muito obrigado, galera. Valeu aí. Nossa, que cara mais palhaço, mano. Ih, mano. Você devia tomar uma picara de pernilongo na cara, mano. Ah, deixa eu ver. Acho que essa altura aí tá boa. Agora a gente pode fazer a... A cabeça? Ih, mano. A cabine, né? Dá pra fazer o Mob Trap aqui, mano. Ih, mano. Os caras se ferraram lá pra fazer aquilo lá. Não funcionou, mano. Pior que foi... Foi... Foi cabuloso mesmo, velho. Cara, que torre de controle alta, bicho. Legal, hein? É pra... É pra controlar todos os um avião, né, mano? É, mano. Tem muito avião pra construir, mano. Aqui. Aquele lá é o pequenininho, velho. Eu vou fazer um jumbo que você não tá ligado. Você não faz nem? Ó, o que que é o Mob Trap aqui, velho? Sai! Deixa eu tampar, mano. Boa! Terminei também aqui. Agora tem que colocar cercadinho. Deixa eu ver. Ó, vai subindo até a metade que eu subo o resto, velho. Nossa, mandou você fazer outra coisa, mano. Como assim? Ó lá, ó. Me derrubou o Mike. Eu? Tá fã? É, mano. Você enxerga? Quebra, quebra. Chumba, chumba. Quebra, quebra. Ó, fã. Aqui. Ó lá, ó. Cadê o Jailson Mendes? Ah! Ah! Ele é insano, né? É, mano. Como que você sabe, mano? Ele não perde uma chuva, mano. Pois é, mano. O que? Bom, a pista aqui já ficou mais alongada já, cara. Como é que faz aquele bagulho lá, o Alan? Ah, é meio complicado, né? Com repeater... Não, não. Não tô falando do negócio. Tô falando daquele... Negócio aqui no começo da pista, de sinalizador. É... Não! Deixa eu ver aqui, peraí. Uma... São três aqui. São quatro. Oh, cara. São três. E quatro pra cima? É. É. Cadê o Mike? Ficou meio que eu tô com essa... Essa torre, não ficou, não? Claro que não. Calma, velho. Vai subir mais pra cima. É, mano. Vai subir pra baixo aqui e não vai, mano. Não. Mas mesmo assim. Como assim, cotoca, velho? É. Aff. Não, tá bom. Tá bom, velho. Tá bom, velho. Fica assim. O cara tá reclamando de tudo. O que você tá fazendo, romba? Não vai fazer assim? Tá fuck, mano. Daí você faz assim por fora, daí quebra aqui dentro. Entendeu? Qual era a minha lógica? Deixa eu ver. Tipo sorvetão, tá ligado? A lógica do sorvetão, que absurdo. Que nojentão. Boa, mano. Agora cadê a tochinha? Tá aqui. É, só que você tá... Tem que tirar, né, velho? Você tirou errado. É aqui que tira. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu tô assistindo tudo com as lascas, mano. Ave. Ave. Acho que mais umas três dessas, velho. GG. Ô, louco. O quê? Pra mim tá bom demais assim, mano. Ah, droga. Esse Alan tá insano, galera. Opa. Essa torre de comando vai ficar massa, velho. Deixa eu ver. Ó. Ficando louco mesmo, hein. Aqui. Só fazer aqui. É, mano. Pra quem tava escrevendo nos comentários aí, o que adianta fazer aeroporto se não tem avião? Como não? Olha lá o que o Teixidão fez. Miga. Ah, é, mano. Deu boa já essa parte? Parece uma privadona gigante isso aqui. Acho que já dá pra subir, hein, ué? Ó, o cara tá falando mal, velho. Parece um privadão gigante, né? Claro, você cagou nela. Deixa eu ver. Eu acho que já dá pra subir. Mais uma só, um dele, né? Dei subindo. Ó, ficou legal o negócio de pousar aqui, mano, ó. Ui, botei no negócio. Aí. Cara, tá ficando louco isso aqui, mano. Beleza, já fiz aqui. Olha essa torre de comando maluco. É insana, velho. Isso aí. Aqui. Deixa eu pegar aqui. O que é esse daylight sensor, cara? Sensor de dia. Eu sei, mas o que é que ele faz? Sai. Aí. Perfeito, mano. Só subir, subimos o quê? Uns dois blocos? Aí fazemos um vidro? Sim. Então vamos. Dois blocos. Coloquei uma iluminação ali só pra não ficar escuro dentro da torre. Cara, que louco tá ficando isso, velho. É borovidro aonde? Logo depois. Logo depois aqui. Vamos colocar em tudo? É, tem que ser 360 graus, né? Qual o vidro que vocês querem? Esse aqui mesmo? Vamos pôr normal mesmo, né? Sim. Se bem que tem umas torres de controle, que o vidro é aquele fumê, né? Fumê. Vamos ver, peraí. Que seria o black. E aí? O cara não vai enxergar nada, mano. O que você acha, Lu? Normal mesmo? Tanto faz, velho. O cara vai chegar pronto e falar assim, como é que tá a situação da pista? É, tá de noite, mano. Cuidado pra não vir com ele, né? Com o aviãozinho bem louco. Como é que vai subir lá de baixo, velho? Vou fazer uma escada depois. Ah, pô. Já estão botando efeito aqui. Tem que deixar reto esse chão aqui, velho. Sim. Tinha que ser aqui, então. Tá. Quantas camadas de vidro que vai ser? Três. Três? Três ou quatro, vocês que sabem. Cara, quanto maior o negócio, melhor. Tá louco? Tá ficando muito legal, velho. Esse aeroporto tá ficando insano, mano. Tá mesmo? Ó, três. Acho que pode ser mais um, hein? Aí, GG. Aí a gente fecha. Isso aí. Isso aí. Caraca, velho. Tá meio louco aqui o jogo. Por quê? Porque tá meio cinza. Meio quê? Tá meio cinza aqui os blocos de pedra. Oh. What the fuck, velho? Acho que eu preciso de um óculos vermelho, hein, velho? Puta, mas já vai bloco aqui, hein, velho? Nossa senhora, velho. É, mano. Escarra, mano. Isso aqui é rapaziada. Bom, e agora vai pedra de novo agora? Então é isso aí. Pedra onde? Em cima do vidro. Ó, só que é o seguinte, né? Ele vai ficar com... Dá uma olhada aqui, ó. Vai ficar com um de altura, né? Vocês não acham que vai ficar muito baixo? Como assim? Ó. É, na verdade tinha que ser rente, né? Pra poder enxergar, né? Sim. É, mano. Aqui é muito real, mano. Deixa eu ver se tem como ver o avião daqui. Pera aí. Caraca, velho. Tá muito baixo aqui. Pera aí. Aonde que tá o avião, mano? Tá ali. Minha! Ah, nossa. Dá pra ver bem o avião, mano. Dá pra ver? Dá. Ô, arrombado. O quê? Você vai preencher tudo aí, Mike? Hã? Vai preencher tudo? Como assim? Tudo aqui assim? É, porque senão vai ficar assim, né? Vai ficar esquisito, né? É melhor. Na hora que quiser enxergar o avião, vai ter que usar uma escadinha. Pegar uma escadinha e pegar uma luneta, hein? Ô, fecha lá embaixo, velho. É, mas normalmente na torre de controle os caras usam binóculos mesmo, né? Só no olho. É, Mike. Os caras não tão fechando ali embaixo, mano. Tem perigo não, mano. Tem sim. Tem? Tem, vai cair a torre. Ah, f... Falou, Sérgio. É, é. Aí. Caraca, que... Espera aí, sim. Olha o avião ali, ó. Cara. Que fera, mano. Chegamos. Rodando. 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 Assim, tá bom ou querem fazer no nível do vidro? Acho que tá bom, cara. A gente não vai ficar olhando aí, não. Beleza. Tá aqui, então, pode ser aqui mesmo. Tô fazendo aqui uns postos de luzes. Postos de luzes? Sim, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Como que faz o negócio? Cara, tá jogando no Google, mano. É, não deu tempo de ver, galera. Pera aí que eu vou ajudar o Mike. Agora fecha. Voltei, mano. Aff. Deixa eu ver aqui se tem coisa de luz aqui. Pera aí. Tem isso aqui. Isso aqui é de mar, né? Tem, deixa eu ver. Hardened Clay. Dark Prismarine. Olha isso, véi. Acho que é só Glowstone mesmo, cara. Não, Alan, que isso? Nossa. Tem que ir fechando, né? Não? Igual a gente abriu, vai fechando agora. Ah, sim, 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 sim. Você vai bem. Ah, caiu. Droga. Não. O que você tá fazendo, véi? Aqui, ó. É por dentro. Então eu tava fechando, véi. Não, eu tava fechando aqui, assim, ó. Não, eu só tava... Aqui, eu tava fechando assim, ó. Não, eu sei que não prestou atenção. Aff. Agora, eu posso completar? É, só ir fechando, né? Por dentro, né? Não em cima dos blocos. Ó, aqui sobrou um. Caramba. Esse Mike é muito engenheiro que até contagia, mano. Não, não. Uma chuva. Uma chuva. Uma chuva, Jailson. Ah, sai fora a chuva. Eita, porra. Ih! 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 Ih, Gabrus. Acho que ele... Eu acho que alguém estragou o boneco lá. Vamos ver. Opa, tirou É, ele só tá mais devagar, mano Tava ocupado Ele tava trabalhando Beleza É que também colocaram outro boneco lá, né? É, né, vou matar um lá, cara Agora ele tem companhia lá, velho É Colocaram outro? Apareceu outro lá Tem dois, se não me engano Ah, não tem um só Ué? Na hora que eu vi lá, tinha dois Não tem um aqui só O quê? Agora eu não sei o que tiver, peraí O que tem debaixo desse boneco aqui Ele fica fazendo essas coisas, vamos ver Ah, tá aqui, ó Será que é isso? Quantos que ficou de altura? Beleza Ficou Um, dois, três, quatro Nossa, cara A torre ficou insana, velho E dois Quatro Aí Acho que é só fechar agora, velho Sim Eita É, é só fechar Caraca, ficou muito animal, velho Beleza Olha que bonito daqui O aeroporto Sim Minha, nossa Terminamos O que é isso? É uma anteninha de vinil Minha, nossa Que antena insana Aqui, ó Minha Ficou legal, velho Ficou mal Deixa eu olhar de longe É, ficou meio torto a anteninha Mas beleza Não, ficou reto Vai ser uma anteninha só? É, normalmente é uma só, né? Nossa, que coisa horror Ficou legal Parece um bolo Um bolo de aniversário Tem uma velhinha ali, mano Ó, mano Uma antena aqui, ó Faz antena aí, mano Pronto Minha, nossa Tá, vamos fazer aqui Opa Mas dava pra fazer algo assim, velho Deixa eu ver se dá certo os blocos aqui Opa Como que ficaria? Tá alinhado os blocos? Não Aqui, aqui alinhado Aí Não, esse aqui tá errado O que você quer fazer? É, ele não fecha Não, vocês viram na imagem lá Como é que é a antena que eles fizeram? Olha lá pra vocês verem Ó, Mike O que parece isso aqui? Peraí, peraí Puta Fuck, velho Puta Merda Olha esse foder O que, mano? Tava fazendo a minha inteira Ó, lá 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 eles fizeram assim, ó Como? Uma de O que que é isso, velho? O que que é isso, velho? Uma de uma altura? Ah, mas é isso mesmo É isso mesmo Outra menor Sim Aqui E coloca o que é na ponta? Coloca Redstone mesmo? E uma pequena Sim Na verdade Dá pra fazer Do meio mais alto Aí Aí, fechou Ah, o que podia fazer também É isso aqui, ó Esse troço brilha ou não? Acho que não, hein? Será que não? Tinha que fazer uns negócios piscando Seria legal, hein? Por que que a Redstone apaga nele? Pois é É mesmo, hein, cara? Nossa Vamos deixar assim mesmo Que louco Tá, tem só que fazer as faixinhas aqui Aonde? Será? Ah, só Quatro Quatro Fica tenso É Tá errado aí, Mike? Não, é que é cinco de distância, né? Só isso Aí, ó É O que falta agora, galera É a gente imobiliar lá dentro Né? Saguão Sim Tá, ó Falta a gente imobiliar aqui dentro E depois A torre de comando também já tá aqui, ó Depois, tipo Colocando algumas pixel arts Tipo assim, sei lá A gente pode construir também aqui Uma sede de bombeiros, né? Sim Sim Olha lá o avião, ó Tipo Imobiliar lá dentro vai Ser insano, hein, velho Sim Aqui 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 Nossa, mano Eu faço mais que quebra, mano Aqui Aqui Agora ficou certinho, mano Aí Não, ficou certinho nada Não, ficou certinho nada Não, mas peraí Deixa assim mesmo É só seguir aqui, ó Podia juntar aqui Isso aqui, daí, ó Como é que é? É dois, né? Aqui Sim, peraí Aqui, aqui, aqui É assim É dois de distância isso aqui Deixa eu ver Nossa, agora ficou bom, cara Fechou A pista fechou Tipo Ficou assim, ó Aqui é a pista central E ali é a pista dos aviões pequenos, né? Sim Sim Se bem que aqui também A gente também pode alongar um pouco ela Qual? Essa daqui, ó Aham É, o duro aqui é Ah, mas aqui eu acho que não Não, não Não tem nada piscando, né? Nessa parte aqui, ó Acho que não, hein? Eu não tô vendo, né? Piscando Não, não tá, não Olha, cara Mas essa pista mais longa aqui Ficou boa, cara? Ficou perfeita Sim Que claro, não tá prontando, né? Não, só deixei o negócio aceso Depois eu tiro Será que vamos fazer grama aqui Nessa parte, ó? Ah, eu acho que fica legal, hein? Que GG, né, mano? Sim Deixa eu só fazer uma tubineio aqui, mano Ah, fio Faz a tubineio Ah, tem como Pera aí Faz Faz logo Aí É, mano Minha Nossa Nossa, aqui vai ser longo Que o trajeto, hein, velho Sim Caraca Ficou muito legal mesmo, hein? Deixa eu só ver um bagulho aqui Ver se dá certo Aqui, ó Legal Beleza, então, né? Beleza Bom, galera Então é isso aí Nós vamos ficando por aqui Se você curtiu esse vídeo Deixa aí o seu like E o seu favorito E também um comentário Sobre o que você acha Que deveria adicionar aqui Ou, de repente, retirar Ou Pra adicionar, né? Pra gente fazer alguma coisa legal Aqui nesse aeroporto Também, beleza? Falou um tchau aí, Alan Isso aí, galera Valeu, falou E até a próxima Mike? Falou, pessoal Até mais Então é isso aí, galera Valeu E Fui Falou Fui